E você, Alívia? Que agora a gente tá brigado, né, cara? Por quê? Que agora ela só dá atenção pra uma tal de VV e nem liga mais pra mim. Eu decidi contratar uma nova personal stylist. É que eu encontrei uma profissional mais experiente. Você é muito talentosa, Jarlene, mas é too young. Muito nova. Nesta quarta, oito e meia da noite... Eu vou ligar pra segurança! Liga! Liga pra segurança, aliás, liga logo pra polícia, vai! Últimas semanas de... A Infância de Romeu e Julieta